Alô, tigre! O mundo te espera, e aqui tem, hein? Vem sonhar, o sonho, o sonhador Meu tigre faz você acreditar Que é possível ser criança E a felicidade é encontrar Tira o carro do céu Tira o carro do céu Da imaginação Nada se explica Tudo se transforma A realidade se funde a fantasia A gente vai se ver por acordo